Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Castela, tá começando mais uma Gameplay aí, e dessa vez tô trazendo um beijinho aqui de novo, e como no vídeo anterior eu pedi a opinião da galera, se eu trazia um pouco de sobrevivência à Radicore, tá aqui, primeiro vídeo vai ser esse aqui, e tô com um convidado especial aí também, que é o Elite Game, e aí galera, tá vendo? Salve, e eu tô aqui na cidade de Eletro, e como sempre chovendo, e com aquela velha queda de FPS, e um zumbi atrás, e como vocês sabem, eu jogo aí no servidor transbordando, se é que o servidor que estiver transbordando eu tô, deixa eu correr pro zumbi não me pegar, e mano, os cara adicionou essa chuva, pense na queda de FPS que tá aqui pessoal, o Elite Game, aqui tá dando 15 horas, e você tá em que cidadão? Então, FPS e Eletro já, chegando. Tá, eu tô aqui em Eletro, no objetivo aqui, é arranjar logo um machado, pra poder pegar, e se zumbi aqui, né? Aqui tá andando quadro a quadro, da FPS, do zumbi. Sim, sim, é ruim mesmo, né? É ruim. E cada atualização, os cara é coisa aí, os cara ajeita, a luta, ajeita tudo, mas a queda de FPS que é importante, os cara não... É verdade, né? Não arruma, velho, não arruma, é muito importante, velho. Sobre loot, essas coisas, dê uma melhorada, eu não tenho o que reclamar. Quem joga, desiste, sabe aí que sofre por isso, né? Nossa, eu não entendi, ainda bem que eu já achei aqui um, uma marreta. Nossa, eu infeliz. Não bateu assim. Nossa, vai tudo cumbi, e tome, 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 e tome. Conseguiu matar tudo? Batei. O outro morreu até de joelho ali. Vou tentar usar a bandagem aqui. Já sabe que tá chovendo. Foi? E outra coisa também, e outra coisa também, que eu fico olhando, É que a gente já respawna com... Olha a bandagem aqui, velho, mas tá estragada. A gente já respawna com fome, velho, e com sede. Outra coisa que os cara tem que... Consertar, né? Deixa eu descer aqui dentro da fase, porque ainda não tomei um tiro. Não sei porquê. Lagou tudo de vez, Castelo. Laga mesmo, ó. Tá chovendo mesmo. Quanto mais chove forte, mais laga. Eu escolhi o pior dia aí no Danzy pra poder gravar. Mas já que é em modo hardcore, tá valendo, né? Tudo hardcore. Isso é hardcore mesmo. Deixa eu ver aqui um dos prédios, assim que a galera costuma... Será que eu ia falar, Castelo? Aham. É que tá chovendo pra caramba no jogo, e aqui na minha cidade também. Ixi, velho, madino, mano. Você vê? Igualzinho. Mandais, pelo menos, eu tenho. Se a gente ainda te cair, você já sabe, né? Mano, aqui é um dos prédios que os cara ficam temperando, velho. Dei sorte aqui aqui. Dois play, cara. Dois. Dois play e vixe, 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 zumbi. Nossa, a infinita zumbi tá abusada, velho. Lindo. Eles tão brigando em twistir, eles nem giram, não. Deixa eu dar uma retada nela aqui, que eu vou usar a bandagem de novo. Eles tão mais ou menos aonde? Na entrada de elétricos. Dino de Sherry. Mas tão armado não, né? Rapaz, eu acho que um tá... Não deu pra ver direito, mas parece que tá de machado ou tá de arro. Se eu não me engano. Tô meio longe. Mas tá próximo a Fire? Tá próximo. Tá na entrada, tá entrando ainda. Eu não estou ainda não. Deixa eu ver aqui, mano. Tá próximo... A indústria lá tá, velho. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tô vendo. Tá vendo aí? Tô vendo. Eu tô na casinha, tô na casinha, tá vendo? Tô vendo aqui. Os dois tá na casinha. Tá vendo os dois na casinha? Tô vendo. Eu tô sangrando. Tô vendo. Tchau. Tchau. Tchau no site. Quisima, cara. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Salagado, viu? Salagado... E o cara tá com a... O cara que tá com o machado tá sangrando, velho. Tô chegando aí, tá por trás. Aham. Tá ouvindo? Aham. Vixe, meu, o cara tá me dando as cacetadas aqui. O cara tá sangrando igual a mola velha. Eu não vou deixar ele faz, não, mamãe. Tanto que peguei esse machado dele. É precioso, mano. Vixe, vixe. Você tá onde, Castela? Tô aqui, junto com ele aqui. Tô com a mochila. Eu tô atrás da parede. Olha os dois, velho, brigando. Olha os dois brigando, mano. Tô vendo. Vixe aqui, eu que tô com a marreta, hein. Eu que vou tá com a marreta. Tá, tô aqui, ó. Vou deixar ele se matar, lá, mano. Vou dar preferência de quem tá com o machado. E o outro tá atrás, velho. Tô vindo e nu, tô vindo e nu voando. É você que tá aqui no estilo azul, Castela? Cadê? Cadê esse cara, velho? Não, eu tô de brusão. Eu tô de brusão. Ih, então é outro cara que tá aqui do meu lado. Atrás da Fai. Ah, tô vendo. Já tô vendo ele aqui de novo. Mano, galera, me desculpe, mas tá uma queda de aspas brusca, velho. Tá impossível, hein. Tá. Caramba, velho. O cara tá comendo atrás do cara, sangrando, velho. E eu atrás daqui também. Cadê o... Ah, já vi, já vi. Já vi que liso ali, velho. Estão brigando, estão brigando. Vou deixar ele se matar, velho. Que legal. Estão brigando os dois, velho. Vou deixar ele se matar, velho. Vixe, velho, vira pra cima de mim. Uh! Que nego agressivo, velho. Vixe, vixe, tá vindo pra cima de mim, velho. O cara não aperta um pouco. Ok, kill the guy with the hammer. Kill the guy with the hammer. Yeah, yeah, mano. You want to kill me? Vixe, velho, deixa eu correr, porque é uma machadada dessa aí. Eu vou pro saco. Morreu. O outro morreu. O outro morreu. Morreu, né? Já foi. Já foi. Já foi, pai. Deixa eu ver aqui o que é que ele tem na mochila. Nossa, mano. Vem, meu precioso. Machado lindo. Mochila linda. Munição, nossa, meu cara tem um cara de porcaria, mano. Na mochila. Tu tá onde agora? Tô aqui na frente do hospital. Tenho munição de 22, hein? Estou agora armado com um machado. Nossa, meu. Eu vi, velho. Com os dois brigando, mano. Eu vi, eu vi. Cadê você aqui? O enfeite hospital? Sou eu. Vem aqui, aqui. Aqui, aqui, vem aqui. Pega aqui a marreta. Pega a marreta aqui. Nossa, velho. Vou até pedir desculpa pra galera aí que tá assistindo. Por causa da esqueda de excesso. Mas não sou eu, galera. É o próprio jogo, tá? Pode olhar aí que eu fiz. Cadê aqui, velho? Atrás, mano? Tá igual a formiga tonta. Aqui, ó. É que tá tão amagado que eu não tô vendo. Não imagino como é que tá. Nossa, mano. Você precisa ver os caras brigando. Pega aqueles itens no chão aí. A marreta, principalmente. Nossa, meu. Eu ri muito os caras brigando, velho. Se matando. Pega aí. Olha aí, galera. O servidor lotadão. Olha aqui, velho. Olha o pingue, velho, também. Não tá dando pra pegar. Então bugou, será? Não tá dando. Nossa, deve estar tudo lagado. Não pega, não. Aqui, velho. Só pra mim, será? Aqui, ó. Olha, velho. Tinha quatro bandagens. Precisa de bandagem aqui eu já tenho. Tá vendo? Vamos embora. Vamos embora pra gente não ficar aqui. Eu acho que não tem atirador aqui, não. Mó que eu tô querendo mesmo, cara. Olha, ele lagou de novo. Ele lagou de novo. Não dá pra pegar. Deu a queda de aspete de novo. Tô aqui dentro do hospital. Dentro do hospital. Ah, tá? Aqui debaixo. Ixi, cara. Tá lagado, sacai. Sim, velho. Choveu. Piorou a situação, velho. Opa, eu ouvi alguém conversando, hein? Parece que eu ouvi alguém conversando. É você que tá ali embaixo ainda? Morri. Me mataram. Mataram onde? Eu tava indo pro hospital. Eu não tava na frente do hospital, não. Do lado. Do lado direito do hospital. Lá onde cê tava, praticamente. Pegando um hospital. Mas na frente do hospital. Não, eu zumbi, zumbi, zumbi. Era um player. Ele, ele te matou porque ele tava armado? Tava armado. Matou com arma mesmo. Nem vi. Tô de longe. Peraí que eu acho que ouvi o cara, viu, velho. Fique tranquilo. Você tava de chapéuzinho? Não, não tô de chapéuzinho. Vou ver se eu pego ele. Foi esse cara que me matou. Um de gorro. Tipo do Chaves. Tá ligado? Então foi o Hugo Chaves que te matou. Você joelha aí já? Não. Mas deixa eu ver se eu vejo ele. O cara tá lagadíssimo. Tá, velho. Deixa eu sair desse hospital aqui. Senão eu vou morrer bugado que o zumbi... Velho, se for o cara que ouvi... Ah, tô vendo, o cara conversando. Cê, tá ouvindo ou vendo mesmo? Tô ouvindo. O de gorro meio marrinho, se eu não me engano. Peraí, peraí que eu vou usar... Esse é o Dior, buddy? Sim, sim. Só usa logo a bandagem, usa a bandagem que eu vou pegar ele, velho. Hã? Ele vai te matar. Não, não, não eu vou pegar ele, velho. Vou pegar, vou pegar, deixa eu ver. Eu tô vendo ele. Ah, ali ele. O cara tá vendo ele. Tô ouvindo ele. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. dá um chute é ele mesmo, é o de gorro é o de gorro, é o de gorro não consegui não, mas eu estou indo atrás dele aqui estou indo atrás dele e já te viu? já me viu já, mas só que ele está acuado no cabelo do mundo se ele parar para me atirar ele não vai conseguir não acho que ele está com uma doze vou atrás dele vixi ele está querendo me atirar me atirou vai me matar vai me matar vai me matar é porque demora para carregar essa arma que ele estava e eu estou sangrando vixi mas tem barragem é que chato eu estou sangrando não não acerta o cara é muito ruim vira ele está acertando um zumbi mas não me acerta vixi eu estou sangrando agora ele acerta não acertou não 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 dá não não colabora não colabora agora vai 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 agora a chuva melhorou a chuva passou um pouco agora nem matou nem matou a fic pessoa não oxe da Amém.